Será que vale a pena eu fazer uma cesárea marcada logo para eu evitar ir para o hospital? E aí, o que você pensa disso? Esse assunto é muito legal. Porque eu tenho ouvido falar também algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte, cada vez que a gente marca uma cesárea, eu entendo até o raciocínio. Então, vamos aproveitar que o hospital está tranquilo e vamos operar todo mundo. A questão maior é que a gente aumenta muito o risco desse bebê nascer prematuro. Porque não adianta estar com idade gestacional acima de 37. Isso não é sinônimo de que o pulmão está maturo. Então, o ideal para a gente saber da maturidade do bebê é entrar em trabalho de parto de fato. Então, quando a gente faz uma cesárea com 37, 38 semanas, tem uma chance grande desse bebê ir para a UTI. Por prazos que podem ser de 3 dias, 10 dias, 30 dias, 40 dias. E aumenta o risco desse bebê pegar uma doença na UTI. Uma doença, uma infecção hospitalar, ou, enfim, fazer uma membrana e alina, ou qualquer outra complicação da prematuridade. Então, primeiro, fazer uma cesárea marcada para escapar do coronavírus é um péssimo negócio. Porque a chance da gente ir para o hospital e dessa mulher ficar no hospital exposta ao coronavírus por longas semanas é muito grande. Não compensa, não vale a pena. A outra coisa é que coronavírus não é indicação de cesárea. Já saíram... Tem uma gravação da Melânia de ontem muito boa explicando isso. É o Sestil também. Sestil. Não há indicação de cesárea no caso de coronavírus. E o terceiro argumento é o seguinte. Parto normal sempre é melhor se não houver alguma contraindicação específica. Porque parto normal, a mulher termina o parto, ela vai pegar as coisas dela, vai tomar um banho, vai para o chuveiro, arruma as coisas e, se quiser, vai para casa. Porque parto em casa é exatamente isso que acontece. Termina uma chuveirada, vai para a cama dormir com o seu bebê e a equipe vai embora. O parto normal sempre é, a princípio, melhor do que a cesariana em termos de proteção da mulher. Se você tiver uma mulher com coronavírus, tossindo depois de uma cesariana, quem já fez uma cesariana, eu fiz uma cesariana, sabe o que é você tossir com um corte na barriga. É assim, se puder evitar, sempre bom. Então, continuemos todos focando na ideia de que o parto normal é melhor, quanto mais natural, melhor. Sem fisiotomia. Se precisar dar um pontinho, dá um pontinho lá embaixo, beleza. Mas, podendo, é parto normal, porque se vier a crise, a hora que a crise vier, a gente consegue dar alta precoce para essas mulheres, para elas irem logo para casa, diminuir a chance de contágio e a gente abrir vaga para quem está gravemente doente. No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim Algo mudou em mim Algo mudou em mim Tchau.